A CIDADE NO BRASIL Trazendo painéis de acessibilidade para as pessoas com baixa visão ou com cegueira Para a gente isso é fundamental Essa convivência que a gente tem que ter com a diversidade e com o uso de diferentes linguagens Uma oportunidade muito única para nossas crianças que tem pouco acesso E o teatro vindo à creche é um facilitador, é um fomento para essas crianças Descobrirem outras formas artísticas, se desenvolverem, de estarem conhecendo cantigas populares Para a gente foi um privilégio Estou muito satisfeita com o trabalho que foi desenvolvido As crianças ficaram todas interessadas O que é difícil, segurar uma plateia de crianças de dois até quatro aninhos Não é para qualquer pessoa não Mas ficaram todos atentos, cantando as canções que eles já conheciam, conhecendo outras A minha bola amarela, onde será? E aí está Um espetáculo muito interessante, atraente para as crianças A reação deles com os personagens Um teatro bastante interativo, onde as crianças puderam participar e dar boas garragalhadas Ver as canções, não só do nosso cancioneiro popular, mas outras De ciranda, de roda, essa brincadeira Esse universo mágico da criança para a gente foi um apia mais A música, ela aprende pelo ritmo E aí eu achei que eles se interessaram bastante com a música, que é muito gostosinha Mas vou deixar minha bola aqui, tá bom? Para brincar com você amanhã Está bem Você está dizendo Um teatro que não foi cansativo, como eu disse, prendeu a atenção Conversou diretamente com a proposta pedagógica da gente da brincadeira no quintal De fazer a brincadeira uma fonte de aprendizagem E a gente só tem uma última coisa, uma grande observação para fazer Depois de tudo que eu falei A gente vai querer de novo Muito obrigada